Boa tarde, irmãos e irmãs. Boa tarde, nosso pastor Luiz Eduardo, a paz do Senhor. Eu me sinto, sou gerente-ministro da Polícia Militar, com destes da região da Secretaria do Salvador. E neste dia me sinto bastante honrado e satisfeito em presenciar parte do culto, no qual eu pude perceber tamanha dedicação, solidariedade do pastor Isidoro, indo lhes mostrar o caminho a uma verdade, por ter tudo a luz. E também pela gratidão do nosso pastor a Deus, a Senhor Jesus Cristo. Então, aproveitem a oportunidade que eu também tenho buscado aproveitar essa oportunidade e aproveitarei de uma forma melhor. De acompanhar, de ouvir a palavra de Deus e seguir, conforme as palavras dEle, o caminho da retidão. Obrigado a todos, estamos à disposição. A Polícia Militar é uma força médica no serviço de cidade. É isso aí, correto. E podem contar conosco, nessa busca, nessa tentativa, e seguir um caminho melhor e se afastar dessa doença que nos assiste, que são as drogas. Tudo bem? Obrigado a todos. A todos, muito obrigado. Parabéns, hein? Parabéns, hein? Parabéns, hein? Parabéns, hein? Parabéns. Escolha!